Você já foi de azer nos seus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Diferenciado, viu? E mais o erro do E.A. já faz tudo direito Mais um detalhe, não escapou do seu olho Ela se tocou com contato diferente de si Amor, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Saiu meu grau de intimidade Não viu nada a ver, nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Era falando com você Você tá uma mensagem Prova que você valiu de me perder Aí não teve o que fazer Isso é aniel E você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Você não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do E.A. já faz tudo direito Mais um detalhe, não escapou do seu olho Ela se esmou com contato diferente de si Amor, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Não viu nada a ver, nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você tá uma mensagem Prova que você valiu de me perder Aí não teve o que fazer Manda um oi aí pra eu ver